Gente, começando mais um vídeo de Assassin's Creed Origens, apresentado por mim, Alice Cunha. Seja muito bem-vindo, eu peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Bom, vou começar por onde aqui, né? Vou começar do norte a sul. Começando por aqui. Vamos lá? Deu o cavalinho? Vamos lá, por aqui? Opa, estou precisando de carne. Droga, perdi de vista. Couro macio, estou precisando. Open to the zone. Cairo, graças! Haha! Oh Bom, ele foi debaixo d'água, né? Achei! Achei! Certamente não há mais nada Eu já peguei as bugigangas Não preciso nem perder tempo mais aqui, não Opa! Crocodilo Tô precisando de couro Ixi, é vermelho, ó Corre, 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 corre Corre, 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 corre Desincronização, brother Tentei nadar mas não consegui, brother Vamos agora pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tenho que tomar cuidado por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dois tesouros Aqui o primeiro tesouro Vamos lá 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 Achei Achei Não consegui uma flecha lendária galera Próxima parada Próxima parada Aqui E a carona Vou dar carona aqui Vou pra batalha Vou pra batalha Vamos lá Vê 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 Não consegui Vê Amém. Você aí, pare! Tem que tomar cuidado. Chega, morra! Chega! 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 Dá o alcance! Vamo lá! Ele vai fugir! Aí está você! Vamo lá! Tesouro! Local concluído! Agora esse barco é meu! Vamo lá! 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 Vamos lá Vamos lá Papo, no início, como você soube que a mamãe gostava de você? Meu coração ferveu, obviamente Ela sorriu pra mim e seus olhos me deixaram defeso Então se uma garota gosta de você, ela sorri? Filho, algumas coisas eu posso explicar a Deus Estrelas, computar, mas isso é algo que nem os deuses poderiam dizer Você terá que perguntar a uma deusa A Toca Deusa da maternidade da lei Ela é amada por todos E não há mais, bro Não, 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 não. Não, 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 não. Estou precisando de carro. Não, não, não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Estou chegando lá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Agora, não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 uma flecha dourada um arco e flecha pronto, terminei é, terminei gente, obrigado por assistir deixe o comentário, like, ative o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo as damas fiquem com Deus se inscreva no canal se você não está inscrito siga-me no twitter, facebook e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo